O meu eu e o meu orgulho de ser comigo e se misturar Sempre é uma honra, né, a palavra de Deus, por mais que pareça sempre a primeira vez, né, a gente está tremendo, parece que a gente veio no banheiro, né, sempre a primeira vez. Quero agradecer ao pastor Evaldo, ao senhor Sérgio, aos goleiros, né, por estar apoiando o ministério. Desde já, nos quero compartilhar com os irmãos esta noite, com o Paulo. Esta palavra já estava em meu coração e minha mente, ela não compreende, né, estava abatadinha, esperando uma oportunidade, né, quando tiver uma oportunidade no curso, traz uma meditação, né, uma reflexão. Eu não sou pregador, né, eu sei que você não dá misturo, né, mas Deus dá graça. Gostaria de compartilhar com os irmãos Lucas, capítulo 18, capítulo 18 e o versículo 9 até o 14. Eu vou falar a respeito da parábola do fariseiro e do picano. Lucas, capítulo 18 e o verso 9. Glória a Deus. Nem todos os encontram, nem. Diz assim, E diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro o picano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos, adultos e nem ainda como este o picano. Jejudo às vezes, na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O picano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-nos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém? Para facilitar a vida dos odeios, lá que está marcando, vou dar o tema. Deus tem prazer em um coração humilde. Mais uma vez, Deus tem prazer em um coração humilde. A humildade de coração é uma qualidade muito importante. Quem é humilde de coração, reconhece que sua vida depende de Deus. Tudo que você faz, todos os seus talentos, todos os seus sucessos, vêm de Deus. O humilde de coração reconhece que, sem Deus, Ele não é nada. Provérbios 18, no versículo 12, vai dizer assim, ó. Antes da sua queda, o coração do homem se invaidece, mas o humilde antecede a honra. Então, hoje nós vamos aqui estudar um pouco, meditarmos ou refletirmos um pouco nessa passagem. E eu quero trazer aqui para os irmãos, quem eram os fariseus? Uma rápida definição. Membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus. Os fariseus seguiam rigorosamente a lei de Moisés e as tradições e os costumes dos antepassados. Acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais. Então, esse era o fariseu. E os publicanos, quem eram? Os publicanos eram cobradores de impostos. O Império Romano escolhia entre o próprio povo judeu, para cobrar o seu próprio povo em nome do Império. Em vários textos da Bíblia, essas pessoas eram comparadas aos piores tipos de gente. Porque se há mais os dos que ilusão, que recompensa a Pentes, não faz os publicanos também o mesmo? Está em Mateus, no capítulo 5, no verso 46. Quando o povo ia chamar de fariseu, não é muito bom, né? Porque eles eram considerados pessoas roubadoras, né? Que cobravam o imposto além daquilo que era devido. Então, eles não tinham muita boa fama. As pessoas viam como uma espécie de traidores, pois trabalhavam para o Império Romano, que as dominava com violência. A maioria dos publicanos eram corruptos, cobrando a lei do que era taxado pelo Império. Com isso, muitos publicanos enriqueciam, explorando o seu próprio povo e atarindo o ódio deles para si. Então, eles odiavam os publicanos, porque eles eram roubados, né? E a gente tem ali, um exemplo na Bíblia, que Deus, ele salva também esse tipo de pessoa. Nós vemos na Bíblia de Zaqueu, Levi, Mateus, né? Que Deus chama, Jesus chama daí, cobrador de moça, picano. E Deus faz uma grande obra na vida desses homens. Então, Deus, ele salva esse tipo de pessoa também. Então, nessa noite, há três tipos de pessoa nessa parábola. Talvez você fale, não, mas eu só vi dois. Eu só vi o fariseu e o publicano, mas tem mais um. Então, a gente vai aqui meditar um pouquinho. Existem três tipos de pessoas nessa parábola. Vamos voltar no texto, o primeiro tipo de pessoa, no versículo 11. Primeiro tipo, o fariseu. No versículo 11 diz, o fariseu estava em pé, orava com o filho desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Aí já está o segundo homem, os demais homens. Roubadores, injustos, adúlteos, nem ainda como este publicano, o terceiro homem. Veja que já no início da oração, o fariseu, mas vamos ver o segundo tipo da pessoa, né? Que é um dos demais homens que ele fala. Aquele que não é como um justo fariseu, mas que também precisa de um coração humilde para reconhecer o seu estado. O fariseu segue sua oração. Jejua duas vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possua. Aqui nós vemos que o fariseu começa a gloriar-se de suas práticas. Jejuar, dar dízimos e se colocando em um nível superior àquele que não o faz. Se a gente voar assim também, pode colocar mais coisas. Talvez pessoas se gloriem por fazer outras coisas. Não somente dar o dízimo ou jejuar. Talvez empregar. Talvez encantar. Talvez em fazer alguma coisa na casa de Deus. Talvez pessoas se gloriam por isso, né? É o erro, o erro. Então, precisamos tomar muito cuidado quando nós estamos fazendo algo para o Senhor. Para que aquilo que nós estamos fazendo não venha a ser uma opção para as nossas vidas. E venha a trazer um orgulho que não é nosso. Que a glória pertence a quem? Ela pertence ao Senhor. Aí está o grande perigo quando fazemos e começamos a olhar com um olhar de julgamento. A palavra de Deus vai dizer assim, ó. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Está em Mateus, no capítulo 7, versículo 1 ao 2. E quando isso acontece, é um sinal que esse sentimento de orgulho, aquilo que fazemos, está entrando no nosso coração como já entrou. Devemos fazer sim, e mantermos o nosso coração puro, humilde diante de Deus, reconhecendo que, se fazemos, é porque Deus nos tem enchido da sua graça e da sua misericórdia. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, 12, vai dizer assim, Aquele coisa que cuida está em pé, olha para que não caia. Então, nós devemos tomar muito cuidado com essas coisas. E o segundo tipo de pessoa, que o fariseu ele cita ali na passagem, que ele fala que é os homens, né? Eu não sou como esses homens roubadores, né? Eu sou o segundo tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa é aquele que não faz, e olha para aquele que faz e diz, não preciso de tudo isso. Dessa forma que eu estou, está bom. Não tenho um coração humilde para reconhecer o seu estado miserável, e vai levando a sua vida de qualquer maneira. Então, nós vemos aqui um outro tipo de homem, né? Que ele fala para os roubadores. Então, ele olha para a sua vida e olha para aquele que faz. E ele fala, não preciso de tudo isso. O que eu sou é o suficiente. O que eu tenho é o suficiente. Muitas vezes, essa pessoa se apoia no seu dinheiro, na sua posição, ou na sua classe social. E ela diz que não precisa de Deus. Ela não precisa fazer esses rituais. Ela não precisa servir um Deus invisível. O que ela precisa é o que ela tem. Então, nós vemos que é um segundo tipo de pessoa nesta passagem. Se com a tua boca confessares Jesus com o Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou de dentro dos mortos, serás salvo. Então, essa pessoa tem muita dificuldade em confessar a Jesus Cristo. E o segundo tipo de pessoa está entre o orgulhoso e o vírgido. Agora, vamos falar a respeito da terceira pessoa. O terceiro tipo de pessoa nesta parábola. No versículo 13, acompanha na Bíblia. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Este é o tipo de pessoa que, por mais que ele faça ou realiza alguma coisa diante de Deus, ele sempre vai se colocar diante de Deus como um pecador. Que precisa da misericórdia de Deus na sua vida. É aquele que reconhece o seu estado de pecador, sempre vai manter o seu coração puro e humilde diante de Deus. Porque ele reconhece que, por mais que ele possa fazer alguma coisa, ele não é merecedor e nunca irá ter nenhum mérito por aquilo que faz ou pratica. Porque as obras nunca irão justificar perante de Deus. Então, nós devemos sempre ter um coração humilde diante de Deus. Por mais que nós possamos fazer alguma coisa, nós não somos merecedores de nada. Eu, você, nós não merecíamos, mas Deus nos deu. Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a justificação, Ele nos deu a promessa de irmos morar com Ele um dia no céu. Então, nós não fizemos nada para merecer isso, mas Deus, Ele fez tudo. Ele viu Jesus Cristo neste mundo para nos dar a salvação. Então, o mérito não é nosso. O mérito não é nosso, o mérito é de Deus. E nada que nós possamos fazer, ou nada que nós possamos realizar neste mundo, vai nos dar mérito de salvação. Nenhuma obra que nós venhamos fazer aqui, vai nos dar o direito de sermos salvos. Porque pela graça somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8 Gostaria que você abrisse em Salmos 51, versículos 16 e 17, Salmos 51, versículos 16 e 17, Por que te não comprases em sacrifícios? Se não eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um Espírito quebrantado, e um coração quebrantado e comprido não desprezará o Senhor. É esse tipo de coração que o Senhor, Ele deseja. É esse tipo de coração que o Senhor tem prazer. E que você possa, nesta noite, deixar nesta palavra. E primeiro, 11 e 28, vai dizer assim, ó, está mais encerrados. Examine-se depois o homem a si mesmo. E agora eu quero fazer uma pergunta pra mim, pra você, mas você não vai responder. Você responde pra você mesmo. Eu vou responder pra mim, e você responde pra você mesmo. Baseado nesse versículo. Examine-se depois o homem a si mesmo. E eu quero fazer uma pergunta pra você nesta noite, na seguinte maneira. Qual desses tipos de pessoas sou eu? Vire pra dentro de você, e comece agora a meditar, e a examinar que tipo de pessoa você está sendo nessa parábola. Que tipo de pessoa sou eu? Faça essa pergunta com você nesta noite, e peça a graça de Deus, para que Deus, Ele possa te mostrar. Porque muitas vezes nós somos tão orgulhosos, que não conseguimos ver que pessoa, que tipo de pessoas nós estamos sendo. Então, que nós possamos pedir a graça de Deus, e olhar pra dentro de nós, não para o nosso irmão, não para aquele que está ao nosso lado, mas para nós mesmos. Examine-se depois o homem a si mesmo. É isso que a palavra de Deus diz. Olhe para dentro de você nesta noite, e pergunte, qual é o tipo que eu sou? Amém? Eu agradeço a sua oportunidade no nome de Jesus, nós vamos estar orando. Quero convidar você, a se colocar em pé. Glória a Deus. E com essa pergunta no seu coração, eu quero convidar você a orar neste momento, orar a Deus, e comece a examinar-se você nesta noite, como que você está perante o Senhor? Como está o seu coração perante Deus nesta noite? Qual é o tipo de coração que você está nesta noite? Você possa orar a Deus e pedir a direção do Senhor, se for preciso pedir a graça de Deus na sua vida, o perdão de Deus na sua vida, presta, não tenha medo, não tenha vergonha de pedir. Você possa, nesta noite, pedir para que o Senhor entre no seu coração, e se há alguma atividade, se há alguma coisa que está te impedindo, de ter um coração humilde, um coração sincero, um coração com a presença do Senhor, peça ajuda no Espírito Santo que Ele vai fazer uma grande transformação. Ele pode curar a sua vida, Ele pode curar o seu coração nesta noite, mas para você querer, e a esposa pode realizar isso. Vamos orar em monte de Deus, para quem é amado Senhor, queremos te agradecer ao Pai, que é a tua palavra. Obrigado a Deus por esta noite, que o Senhor nos concedeu, que estarmos aqui reunidos. O Senhor sabia, Senhor, quem estaria neste lugar? O Senhor sabe, ó Deus, quem vai assistir este vídeo? O Senhor sabe, ó Deus, quem vai estar, ó Deus, ouvindo essas palavras, muitas vezes na internet, como o de seu carro? O Senhor sabe, ó Deus, quem vai estar ouvindo essa palavra? Para que o Senhor possa, da mesma maneira, Pai, que o Senhor fale conosco neste lugar, que o Senhor possa falar com todo aquele que ouve essa palavra. Meu Deus, que o nosso coração esteja aberto, que o Espírito Santo de Deus, que sonda o nosso entendimento, a nossa mente, que o Senhor possa profundo, a nossa alma, que conheça, Deus, os sentimentos, que essa do nosso coração, possa sondar a Deus, a nossa maneira, que estamos servindo ao Senhor, a nossa maneira, Pai, que estamos fazendo as coisas para Ti. Meu Senhor, acha, Senhor, nenhuma glória na nossa vida, mas que a glória seja para o Senhor. Meu Deus, que todo orgulho, Senhor, que a glória seja para a alguma coisa, seja arrependido em nome de Jesus, e que associações tenham coração sincero, coração humilde, coração grato ao Senhor, e sempre pedir ao Deus misericórdia, porque somos pecadores, e precisamos do perdão de Deus, e precisamos da graça divina do Senhor, em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, Senhor, algum que é minimado, e esse que eu te peço, vai envolvendo, vai removendo, Senhor, tudo de grande agrada, da minha vida, do meu coração, da minha alma, frio, Jesus Cristo, que eu possa ter um coração, humilde, meu Deus, que me ajude, a ser um cérebro fiel, um cérebro humilde, um cérebro grato, em nome de Jesus, Pai, eu amo, e agradeço ao Senhor, por essa oportunidade, agradeço a Ti, Espírito Santo, porque o Senhor nos ama, e me enviou o Espírito Santo, o Consolador, com as águas do rio, então subirei, como na mão, eu me curar, eu abro mão, de tudo o que sou, só pra servir, te amando, Senhor, eu abro mão, de tudo o que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer, de mergulhar, nas águas do Teu amor, me purificar, eu quero,